O dropshipping saturou, começou aqui mais um canal, estamos de volta, Visconde de Sabugosa. Esse é o stand-up do marketing, stand-up do MK, tá ligado? Aqui nós vamos responder as perguntas da galera do marketing digital dropshipping, fazer dinheiro com a internet, viver do mundo online, na base das sabugadas. Vou te responder na base das sabugadas, tá? Eu exibi uma pergunta aí de um aluno meu, o dropshipping está saturado? E a gente vai falar disso agora, perdi minha voz, se você não está me acompanhando lá no canal, tá ligado, Zé? Não é lá no canal não, mano, o canal é a Kiza. Lá no Instagram, entendeu, mano? Se você não está acompanhando lá no Instagram, dou uns gritão lá, fiz o despertador dos deuses, muita gente salvou, muita gente compartilhou, muito obrigado, vai lá, Zé, você quer acordar daquele naipal pra arregaçar com o dia, vai no meu Instagram, procura Lá, Zé, despertador dos deuses, tá ligado? Então, vamos lá, Zé, e hoje eu vou responder de cara, tá ligado? Muita gente me pergunta, Áquila, você ainda é engenheiro? Não, eu trabalho com a internet, tá ligado, Zé? Não trabalho com engenharia, não sou empregado, tá ligado, Zé? Essa é a ideia. Conquistei a minha liberdade financeira, geográfica e intelectual. E como que isso aconteceu? Através da internet, através do que eu ensino. Mais uma vez, esse vídeo é patrocinado aí pela Zion Academy. A Zion Academy é uma universidade online para libertar mentes inteligentes e brilhantes como a sua. Você que sonha alto, você que pensa em se desprender da Matrix, entre e conheça a Zion Academy. Uma série de cursos online, incluindo curso de inglês, curso de renda extra, edição de vídeo e muito mais para você se desfrutar e, de fato, libertar a sua mente da escravidão, beleza? Então, é o seguinte, galera, vamos lá, Zé. Eu vou responder na base da sabugada. Um estudante meu perguntou, um aluno meu, né, da Zion Academy, Áquila, O dropshipping já está saturado? E eu falei com ele, irmão, o dropshipping está saturado, tá ligado, Zé? Eu vou te explicar porquê, Zé. Por que o dropshipping está saturado, tá ligado, Zé? Por que, mano, eu estou saturado de você, tá ligado, Zé? Eu estou saturado. Você me satura, Zé. Você me satura com essas perguntas. Ah, o dropshipping está saturado. Você foi lá, colocou um produto para rodar, nem testou, nem escalou nada. Não fez nada, tá ligado? Você copiou um criativo do fulano de tal, pegou a loja do outro fulano, criou todos os assets, tudo de cópia dos outros, tá ligado? Você fez uma página lá, achando que você já entrou para o mundo online, achando que você já está voando, tá ligado? E aí você foi lá e criou uma loja meia boca, com copyright meia boca, com uns call to action meia boca, tá ligado, Zé? Com tudo meia boca, aí você colocou lá para rodar, não gerou nada, aí você veio falar para mim, ah, o dropshipping saturou, o dropshipping está saturado. Deixa eu te falar, meu camarada, tá vendo esse sabugo aqui, ó? Tá vendo esse sabugo, tá vendo esse... Imagina que isso aqui é o sabugo, tá ligado? O sabugo do visconde. É isso aqui que eu vou fazer na sua cabeça, tá ligado, Zé? Eu tô saturado, Zé, eu perdi, foi até a voz, mano. Tem que ficar te motivando todo dia para você levantar da cama, motivação sem ação. Eu tô saturado, mano, dessas desculpas esfarrapadas que esse povo dá hoje em dia, Zé? Cheio de menino de 12, 10 anos, menino de 5 anos, rodando anúncio no Facebook, no TikTok Ads, no Google Ads, até no LinkedIn, comendo solto aí, ganhando dinheiro pra caramba, e você tá aí, o dropshipping saturou. Irmão, o dropshipping não saturou. Quem saturou foi você, Zé, tá ligado? Na real, você nem me saturou, não. Você se saturou, você se auto... Você auto-sabotou, mano. Mano, você tá vivendo no mundo da... Beleza, vamos falar aqui, ó. Agora, sem loucura, sem massagem, vou beber um chá de gengibre. Pra vós voltar. Veja, o dropshipping, ele não saturou. O produto, ele não satura. O que satura é a oferta. Sempre vai ter gente vendendo. Se você entrar aqui, ó. Vamos entrar. Vamos entrar no AliExpress. Tem muita coisa que o povo fala que é saturado. Tem muita coisa. Quer ver? Vou te dar um exemplo prático, pra gente não ficar só na falação. Olha só. Vou te mostrar aqui o seguinte. Você nem precisa de spy, não. Corta esse negócio de spy aí. Você fica... Ah, não, que eu tenho a plataforma spy, que eu tenho essa ferramenta spy aqui. Eu sou espião. Você tá achando que isso é o quê, mano? Tá ligado? Você tá achando que você tem uma formação que ninguém tem, parceiro. Hoje em dia a internet é aberta. Todo mundo sabe de tudo, meu mano. Você tá achando que você tem essas ferramentas suas de e-commerce, dropship furada aí. Tá ligado? Você tá achando que você tá voando. O segredo não está na ferramenta. É por isso que você tá saturado. Igual o mar de sal, meu parceiro. Você tá saturadíssimo. Que essas ferramentas sua meia boca. Tá ligado? Esse negócio que você fala que você tem meia boca, tá ligado? Você tá saturadíssimo. Você tá saturadão. Tá ligado? Ó, vou mostrar pra vocês aqui o seguinte. Não existe produto saturado. Lá dentro da Zion Academy, na jornada 5D, onde eu ensino os alunos a fazerem 5 dígitos em dólar. Ai, 5 dígitos em dólar não é nada. É, parceiro, pode não ser nada pra você que não faz porra nenhuma e fica gorando o processo de quem tá fazendo. Ou pra você que rala igual um condenado, sai do Brasil aí falando, ai, eu saí do Brasil, eu tô vivendo fora e trabalha limpando vaso sanitário de gringo. Tá ligado? Catando bosta de cachorro, limpando janela, lavando prato. Tá ligado? Se você é orgulhoso disso aí, parceiro, vai na fé. Dentro da Zion Academy, no curso Jornada 5D, eu tirei vários alunos do subemprego, pessoas que moram fora e muita gente que vive no Brasil está ganhando em dólar. Mas vamos lá. Esse não é o assunto. O assunto tá aqui, ó. Entra em qualquer página do Facebook. Eu coloquei aqui, ó, American Express, que eu curto, Zé. Eu curto o trabalho desses caras, tá ligado, Zé? Ó, você entra aqui no Page Transparency, eu não sei como que vai estar no seu computador. No meu é sempre em inglês. Eu não sei como que vai estar no seu computador, no meu é sempre em inglês. Eu rodo anúncio somente fora do Brasil no momento, pra produto físico. Então, ó, se você entra no Page Transparency, você vai cair aqui no Ad Library, que é a biblioteca de anúncio, tá? Vamos pegar qualquer produto aqui, vamos pegar um produto saturado. Ó, um produto que eles falam que é muito saturado. Esse aqui, ó, LED Mask. Um pouquinho, ó, LED Mask. Tô no AliExpress Light Therapy. Aí tem esse LED Mask que todo mundo fala que isso aqui tá saturadíssimo. Um tanto de gente aí vendendo no AliExpress. No Alibaba tá saindo a rodo. Tem dessa máscara de 100. Tem dessa máscara até de 20 dólares. Tem dessa máscara de 500 dólares, tá? Aí, muita gente, até dentro do curso mesmo, falou, ah, que esse produto tá saturado. Como que você sabe se o produto tá saturado ou não? Mano, ó, o melhor indicativo que o produto tá saturado ou não, era no dia que você for na mercearia do Ayrton, na mercearia do Sul Jorge, aí na esquerda da sua casa, e você achar esse produto lá. No dia que você chegar lá, aí sim você pode começar a pensar que o produto tá saturado. Até o produto não chegar no wholesale, no retail, até o produto não chegar na loja, vamos supor, de departamento, por exemplo, ou no supermercado, dificilmente esse produto vai estar saturado. Existe oferta, você tem que acertar na oferta. O que não, o que satura é a oferta, não é o produto. Às vezes você tá vendendo um produto, às vezes eu estava vendendo um produto em uma loja específica minha, e eu chego a um ponto que eu passei a não vender mais, porque toda aquela oferta, aquele tipo de anúncio, aquele setup, e aquela loja saturou tudo junto, era uma loja de um produto só, era uma landing page. Então, ali foi o momento de eu mudar, de eu tentar inovar o produto, de eu tentar mudar o branding no produto, e foi exatamente isso que eu fiz, e consegui escalar o produto novamente. Vamos lá, muita gente vai olhar aqui no Aliexpress e vai falar, esse produto tá saturado. Se você vir aqui no Ads Library do Facebook, que é melhor que qualquer plataforma de spy, você vai olhar aqui, ó, é, LED Light, vamos colocar LED Light, vamos ver se vai aparecer. Se eu colocar LED Light e aparecer é porque tá muito bom, olha só, olha só. Eu nem coloquei o nome da máscara, ela já veio, dois anúncios da mesma empresa, escalando, isso aqui é escala, tá? Então, é isso que eu quero que vocês entendam, não existe produto saturado, existe oferta saturada. Então, é o seguinte, pessoal, conclusão séria, conclusão séria desse vídeo, tá? O dropshipping saturou ou não saturou? O que saturou é a oferta, e a oferta vai depender de algumas coisas, tá? Ela vai depender, obviamente, da oferta em si, como você vai criar a estrutura dessa oferta, todo o conteúdo que você colocar nessa oferta, o trabalho que você vai fazer ali em cima. Então, tem o arroz com feijão da oferta, né? E aí, tem fatores externos que vão impactar a oferta do seu produto. Então, no caso, o Aliexpress, ele, num momento, ele está saturado. Digamos assim, porque está tendo muita gente criando loja de e-commerce, e o que está acontecendo é, você aumenta a lei da oferta e demanda, tá? No caso, não a oferta do, que eu estou falando do produto dropshipping, né? A oferta do seguinte, se você aumenta a oferta ali de pessoas dentro do Aliexpress, tentando vender produto, se você aumenta a demanda ali pelo produto dentro do Aliexpress, através de estande de gente que está criando loja de e-commerce e dropshipping, você pode aumentar o preço do produto, porque você tem uma demanda muito grande pelaquele produto, ou pelaqueles produtos, ou, na verdade, pelo Aliexpress. Então, o Aliexpress está com uma demanda muito grande, e o supplier, o fornecedor chinês que está dentro do Aliexpress, ele está podendo escolher o preço e a forma como ele quer trabalhar. Isso impacta muito o cara que está começando no dropshipping, o cara que está começando no e-commerce, porque muitas das vezes, muitos de vocês começam no dropshipping raiz. Muita gente não entende de branding, muita gente não entende o que é você pegar um produto, aprimorar aquele produto, criar um valor dentro daqueles aprimoramentos, e assim colocar uma oferta mais forte para vencer o leilão no Facebook. Então, a questão é, tem muita gente que, por exemplo, vai ter um fornecedor premium no Brasil, que já sai mais em conta, então fica difícil de você competir numa oferta atrativa nesse caso. Às vezes, um fornecedor grande, por exemplo, ele faz uma oferta absurda, porque ele tem caixa, ele tem movimento de caixa para fazer isso, acaba atrapalhando muito a pessoa que está começando. E outra coisa também, às vezes, rola ilegalidade, às vezes, um cara cria uma loja igual a sua e vai lá e derruba a sua loja. Então, o dropshipping, ele está assim, saturado, nesse ponto. Está ocorrendo muita ilegalidade, muita irregularidade, isso é muito difícil de controlar, tá? Um mercado muito selvagem. Eu trabalho com e-commerce fora do Brasil. Fora do Brasil, as coisas mudam, é muito mais regularizado. Essa selva que está acontecendo, principalmente de um derrubando uma loja do outro, isso é algo recente no Brasil, está acontecendo muito, e você sabe como é a lei no Brasil, ela não anda, ela não acontece nada. Principalmente, se trata do online, que é uma área ainda muito cinza, é uma área ainda muito obscura para a lei que a gente conhece, né? Então, a conclusão aqui é o seguinte, galera. O dropshipping, ele não está saturado em si, tá ligado? Você que está me saturando com esse tipo de pergunta, tá ligado? É como se você estivesse pegando a água, sabe? Quando você pega a água, bota um tanto de sal, bota um tanto de açúcar. Sabe quando você aprende lá a química do ensino médio? Saturação, uma substância saturada, insaturada. Você está me saturando, tá ligado? Com esse tipo de pergunta. O que você deve fazer é estudar melhor a sua forma de atuar no mercado, praticar o dropshipping, o e-commerce em áreas que possam te trazer mais retorno, talvez é uma moeda melhor. E, além disso, saber construir o brand de um produto para você não ficar ali vendendo a mesma coisa que todo mundo e fortalecer ainda mais a sua oferta. Isso a gente ensina dentro da Jornada 5D na Zion Academy. Inclusive, a gente criou um grupo. Se você tem interesse de entrar na Zion Academy nessa próxima turma, é só clicar no link aqui embaixo, beleza? Eu vou deixar o vídeo aí para vocês que tenham dúvidas do assunto. Vale lembrar, pessoal, que o motivo pelo qual eu tenho essa liberdade que eu tenho hoje de ter várias diferentes fontes de renda e poder ter a liberdade de viajar, curtir um passeio legal, uma viagem legal com uma pessoa que é importante para mim, é por causa da internet. Então, isso é algo que eu venho trabalhando aí nos últimos 5 anos, fielmente, consistentemente, e eu te aconselho muito a entrar para isso. Porque o mercado digital, ele está longe de ser saturado ainda. Tem muita oportunidade, muita gente ganhando dinheiro. Enquanto isso, você está aí se saturando à toa e não colocando a ação no seu plano. Valeu, todo mundo. Deixa as perguntas aqui embaixo que eu vou responder no próximo vídeo. E até a próxima. Minha vida presa na Matrix era frustrante, depressiva e endividada. Nascer pobre, feio e sem qualquer vantagem parece uma missão impossível. A única solução era hackear o sistema e se libertar. Uma revolução de corpo e mente. Entrar em lindagem máxima. Para não ser apenas mais um escravo da Matrix e viver uma vida medíocre. Refém do sistema. Eu desbloqueei o código e reprogramei a Matrix para alcançar os meus objetivos. Foi assim que aconteceu comigo e hoje chegou a sua vez. Hoje, você se desconecta da Matrix e cria um novo propósito para a sua vida em prol da realização dos seus sonhos. Pílula Vermelha ou Pílula. Agora que você já escolheu a Pílula Vermelha, o seu futuro está literalmente nas suas mãos. Bem-vindos a Zion Academy. A máquina do tempo que vai te desconectar da Matrix. Agora, você não é mais um escravo do sistema. Aqui você terá acesso ao conhecimento que liberta mentes brilhantes como a sua. Você terá a oportunidade de acessar os nossos melhores cursos como... Curso Aprenda Inglês Sozinho, CSI, MDI e, além disso, o nosso mais novo lançamento. Inteligência Artificial Milionária. Além disso, ao entrar na Zai, você se torna parte de um grupo seleto e secreto de pessoas motivadas por um propósito maior. Uma oportunidade de você fazer networking com players do mundo inteiro. Melhor do que Netflix e com um custo-benefício excelente, aqui você terá acesso a diversos cursos, treinamentos, mentorias, grupos secretos para você se desenvolver de maneira interdisciplinar em prol da sua liberdade intelectual, geográfica e financeira. Principalmente financeira. Isso tudo na zionacademy.com.br. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho